e aí beleza galera só tem um quilômetro uma pescaria hoje um solzão bruto bruto mesmo tá só quente aqui ó aí para baixo pegou fogo aí tá feio só uma fumaça pra vocês verem lá no fundo lá ó é que a câmera salva um pouco mais é fumaça fogo fogo aqui graças a Deus não chegou não mas aí para baixo ali no xingu ali o trem tá feio mas só lembrando aí se não é inscrito no canal se inscreve beleza se gostou do vídeo curta e cabendo de chegar o tipo já tá pegando peixe ó eu acho que ela pegou foi ela que se pegou mais uma jeripoca chegou só tá dando e elas estão tudo se suicidando só pegando tudo engolindo olha o gol e aí já diripoca vai tirar vai tirou esse pedaço aí e aqui e aí o bichinho goleiro engolindo 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 É difícil aí, Dandão? É difícil aí, Dandão? Olha, o alicate está aí que eu te vi. Está comigo já. Esse é o lambarizinho, olha. O lambarizinho eu já peguei. Ele está vivo ainda. Sério? O que foi aquele lambarizinho ali? Não foi nada, foi aquele lambarizinho aí. Espera aí que agora o tio Toim pegou. O tio Toim pegou outra hipoca, gente. Só eu que não pego mesmo, hein? Parece que é boi. Tira do toco, tira do toco, Chico. Tira do toco. Eita, boba. Não vai dar muito piseiro, não vai. Não vai. Tá vindo, tá vindo. Você pegou duas já? Não vai dar muito piseiro. Não vai dar muito piseiro. Não vai dar muito piseiro. A garginha da diretoria. Você só pegou. Meu Deus. Está piscando também. Olha, está problema. Está vindo. Está vindo, está vindo. Cadê? É triste. Você aqui pegou um. E é a maiorzinha, hein? Nossa, essa é a maior. Ah, moleque. Essa é das boas. Essa é grande. Corta pedaço. É. Grandona. Ixi, essa é da boa. Essa é mais do que a outra. Olha, meu marido. Está problema demais. Só pegou outro. Brinco, tiripoca. Bonitona, hein? É pequenininha. Vamos soltar ela. Então, está bom. Vamos soltar ela, porque ela está muito pequenininha. Oi, irmão. Tudo bem? Olha o peixe da minha chegando. Coisa rara. Levanta. Levanta, senão coisa não. Vai, puxa ali a vara. Vai, ué. Vamos. Espera. Ela está pegada pelo rabo. Espera. Vai escapar. Espera aí. Vai que é lavado. Vai lá, mano. Está aí. Espera aí. Segura aqui. Ele entra pelo rabo, mas vai escapar daqui. Pelo rabo, não. Pelo rabo. Pelo rabo. Não. Pelo rabo. Essa, olha, é incrível. Olha o fim. Essa aqui foi pegada, olha, pelo rabo que eu fisguei. Estou problema demais, sou. Olha a mulher. Feixe da mulher. Tirei a mira agora. Bonitão. Grandão essa, olha. Vai dar um moio ajeitado, hein? Apesar para a mamãe. Não, pode colocar lá, mano. Nós voltemos de volta. A mulher que pegou o tupê, gente, ó. Vai lá pertinho do pau, lá, mano. Para não bater na linha. E é boa de novo, ó. Pegue. Ó, ó. Faz ela. Não tem problema, não. Você pegou o peixe, está bom, hein. Espero que tenha um espinho. Ó. Lá vem um bico de pato que o meu esposo pegou. Olha, aquele é grandão. Olha. Esse é maneiro. Esse é grandão, hein, amor? Olha. Bico de pato. Juro, pensei. Quarta-feira, pega uma. Olha aí, gente. Coisa linda, ó. Esse é dos grandes. Mais uma, mais uma pequena. Não, até que é boa, hein. Lá vem mais uma. Olha, se engoliu também. E o labarico de ruído. Ela vai engolir. O que foi para a boca dela? Cadê? Delor. Olha, que lindo lindo. Quase me espessou. Mais uma, Júlio Pofona. O pai dele não curiu. Tem um pedaço dele aqui, ó. Para dar prezinha maravilhosa. Não, não. Já foi herói, já. Olha. Não tem mais nenhum, né? Eu tenho um pedaço. Tá? Tchau. Eu cheguei. Eu cheguei. Eu consigo mesmo. Eu cuidei. Ah, não. É melhor pegar aquele pedaço do abrivenho ali mesmo. Aqui, ó. A maior peixe do meu. Ah, não é a maior. Meu é. Olha, então você pegou só de tiguerino. Dá lá. Não, ó. De bela. 50 centímetros. Será, meu Deus? já dá de volta e lá vem mais uma ela é grande e é bruta é ventalinha acho que é a maior que tu não pegou só pede para a minha não sei não viu eu acho que a minha é a maior agora né Tio deve ter umas maiores coisa rápida na Amazô olha gente mais uma mais uma que se suicida só engolir só engole não quando ele fez que ele erra ela voltou e engoliu e pegou ainda não vocês podem reparar a técnica do Ronald é meio demorada mas é eficaz demora um pouco não 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 dá para ver não é aquela fisgada da diretoria não olha lá engoliu mesmo ele cai só para dentro quebrou 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 é quebrou 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 rio coliseu faltando oito dias para fechar a peste aí vai ser triste vai ter que pensar só que pague lagoa quebrou